Oi, pessoal! Hoje, o tema que nós estamos trazendo foi uma decisão da equipe inteira. A gente sentou, fez um brainstorm e resolveu falar com vocês sobre as atitudes que a gente não deve tomar quando sai do trabalho. Porque a gente vê muito vídeo de como conseguir um emprego, como fazer uma entrevista, como se portar na carreira, mas ninguém fala nisso. Quando termina, o que acontece? Então, assim, a gente chegou à conclusão que isso também é muito importante. Bem, mas antes de começar, não esquece. Se você está curtindo, se você acha bacana, segue o nosso canal, curte aqui embaixo. Se você conhece alguém que esteja passando nesse momento por essa situação, compartilha para ele. Vamos fazer chegar a nossa voz aonde ela realmente é importante, porque essa é a cultura do canal Educação. Então, o que a gente quer trazer hoje? É a postura no desligamento. Gente, muitas vezes a gente pensa que o emprego é quase como se fosse um casamento. E terminar com um relacionamento, terminar com esse casamento é uma coisa muito difícil. Saber lidar com isso é uma coisa muito difícil. Muita gente se perde nessa hora. Só que as carreiras são contínuas. Elas não param naquela empresa. Você precisa desse emaranhado, desse networking que a gente tanto fala, já falou em outros vídeos, para poder dar continuidade, para você fazer a teia da sua vida, a trama da sua vida. Então, é necessário saber sair, sim. E muitas vezes tomado pelo problema, a emoção do momento, a gente acaba estragando uma coisa que é muito importante. Porque se você viveu ali X anos, você não pode apagar esses X anos. Esses X anos tem que continuar rendendo na sua carreira. E eles só vão poder render se realmente você tiver alguma conexão e um bom relacionamento também na saída da empresa. Então, assim, salvo um caso horroroso de uma questão de roubo, uma questão que realmente não tenha um retorno, não é para você fechar uma porta. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente teve uma funcionária que saiu bem, ela mesma tinha pedido para sair, só que no dia seguinte ela já começou a agir de forma diferente. E nós tínhamos mandado mensagem para ela, ela não respondeu, simplesmente não respondeu. Dois dias depois, apareceu na minha mão uma posição pedindo uma indicação que até servia, ela se enquadrava bastante. E assim, não foi uma questão de vingança, foi uma questão de preocupação mesmo. Porque quem me pediu essa indicação queria uma pessoa com muita confiança que soubesse lidar com situações difíceis também, porque era para ser assessora de uma pessoa muito importante. Como que eu posso lidar e indicar uma pessoa que começa a agir com essa imaturidade? Como que ela vai enfrentar isso amanhã? Como que vai ser? Então, eu já perdi a confiança de indicar. Não indiquei ninguém, deixei passar. Mas eu tenho certeza que ela, com um pouco mais de equilíbrio, ela conseguiria. Talvez não nesse momento, talvez se ela amadurecesse. Mas essa é a questão. Se você não parar para pensar no que você faz e no que ocorreu na sua empresa, você não vai conseguir amadurecer e corrigir os seus defeitos. Então, vamos lá. O que não pode acontecer no desligamento? Primeira situação. Você precisa conter suas emoções. É difícil, eu sei. Mas tanto choro demasiado, como agradecer, falar, graças a Deus que eu estou sendo mandada embora. Pode parecer ridículo. Quando a gente fez esse brainstorming, até falou assim, ah, isso não precisa falar. Mas precisa sim, porque a gente brinca aqui que a gente fala que viu, ouviu ou viveu. Na verdade, tem coisas aqui que a gente ouviu outras pessoas contarem, mas tudo que está acontecendo aqui são situações que nós já sabemos que aconteceu. Já teve gente que na hora da rescisão falou, ah, graças a Deus, já queria sair mesmo. Não se faz isso. Você não interessa se você estava estressado, se você não estava. Até porque é errado. Se você estava estressado, você tinha que ter chegado e tentado, por bons motivos, ser demitido. Lembrando também que esse é o segundo caso. Se você quer ser demitido, a empresa não é obrigada. Ela pode não ter uma condição. Então, fica até a segunda dica. Se você quer ser demitido e a empresa não te demite, também não é para ficar com raiva. Você não sabe a situação financeira e a situação da empresa. Então, você pode até tentar ser demitido por uma questão de ganhar um pouco mais, mas se não conseguir e você precisar sair, sai numa boa. Você decidiu que aquilo era mais importante para você. Outra questão. Na hora que você for demitido, jamais fale. Por que eu e não o fulano? Isso não existe. Primeiro que aquele momento, se já chegou o momento da decisão, é muito difícil reverter. Mas, se você quiser tentar reverter, você tem que usar as suas características positivas. Não diminuir um colega. Não falar que ele tem menos tempo, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele fez isso, que ele fez aquilo. O máximo que pode acontecer diante disso é você até expor alguma coisa. Aquele rapaz, aquela pessoa, ser mandado embora também. Mas, jamais se compare a ninguém. Você não tem que ser comparado. Você é você e você tem que ser bom e saber o que as pessoas querem pela sua qualidade. E isso só você garante. Então, assim, já cai na terceira dica. Quarta. Por que você saiu? Isso é uma reflexão. É difícil fazer naquele momento exato, mas quando a gente fala a saída, não é só o momento que é demitido. A saída é o momento que é demitido, os dias que se seguem, o momento que assina a rescisão. São várias situações que ainda se seguem. Você não sai naquela hora e acabou. Isso ainda rende algum tempo. Então, a gente está falando deste tempo. Então, se naquele dia você saiu, está chateado e tal, mas uns dias depois, para para refletir. Por que eu saí? 90% das vezes, as pessoas saem por sua própria culpa. Não é corte de custo, não é nada. Elas saem por alguma falha que elas fizeram. Ou porque não estavam dando o melhor de si, ou porque não estavam enquadradas, não era aquilo que elas gostavam de fazer. Ou até mesmo porque estavam cometendo problemas de motivação, problemas de postura, problemas comportamentais. Muitas vezes, até o problema comportamental é maior que o técnico. Então, essa reflexão é importante. É importante para quê? Ali não adianta, já acabou. Mas como eu vou agir depois? Como eu vou me portar na próxima empresa? Se você souber tentar ver onde você errou, você pode tentar consertar. É uma coisa até que se você tiver maturidade e conseguir desenhar isso muito bem, dá para você tentar conversar com pessoas. Desde que você mantenha um relacionamento positivo, um, dois meses depois, isso já aconteceu com gente que saiu daqui. Muito tempo depois, voltou a conversar e falou assim, puxa, agora eu vejo que eu errei, que foi isso, 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 foi isso mesmo. E é claro que a gente dá um feedback para a pessoa. Às vezes ela não vê direito, às vezes ela está vendo exatamente. Conversar sobre isso depois que saiu é uma coisa que vai ser positiva, mas que você só vai conseguir dizer se você tiver mantido um bom relacionamento no lugar. Então, até para ter esse feedback, é importante esse bom relacionamento. Outra coisa, na hora de sair, se despeça das outras pessoas. É a questão da manutenção do vínculo. Ninguém tem nada a ver se você está saindo ou não. A atitude do, não estou nem aí para ninguém, é péssima. É péssima, vai acarretar em uma não indicação e não interessa. Você fala assim, já vou me aposentar mesmo, acabou. Não é, a vida não é só a carreira profissional. Você precisa de outras coisas. A gente vive em sociedade, nós não somos seres isolados. E não é uma questão só de, ah, interesse. Não, não é interesse. É uma questão de estar bem consigo mesmo. Se você começar a se isolar, se você passou 30 anos num lugar e na saída você quebra esse vínculo totalmente e não se dá, ou você tem uma estrutura muito sólida aqui fora, ou você que vai sofrer. Porque as pessoas aqui vão continuar na rotina delas. Quem vai estar de fora sofrendo é você. Porque você está se desligando de uma coisa que foi boa durante 30 anos, gente. Se foi bom durante 30, 10, 15, por que terminar desse jeito? Por que você vai ficar levando esse ranço para a sua vida? Porque você leva, isso está lá, não adianta, isso está dentro da sua cabeça de alguma forma. E vai refletir, seja na sua saúde, no seu comportamento, na sua felicidade. É a chamada paz de espírito, que é muito importante. Então, é isso, questão de se despedir e manter os vínculos. Outra questão. Se desiste hoje, é muito comum ter grupo de WhatsApp da empresa. Como que você deve agir? Se naquele momento, assim, acabou de sair, você está muito nervoso e tal, espera um pouquinho, espera dar algumas horas, manda uma mensagem bacana, se despedindo do grupo. Assim que mandar a mensagem, não é para você sair. Você manda, espera as pessoas responderem para dar aquela questão, porque eu já vi muitas vezes gente que manda, sai, e as pessoas ficam respondendo para ninguém, porque não tem ninguém ali. Manda, espera as pessoas responderem. Ele vai dormir. No dia seguinte de manhã, a primeira coisa que você vai fazer, tchau, sai. Quem falou, falou. Quem não falou, não fala mais. Mas você deu a oportunidade de se despedir, das pessoas responderem e de deixar essa história bem arrumada. Agora, também não falar nada e não sair também não está certo, porque as pessoas ficam... Você começa a criar uma situação. As pessoas começam a ficar incomodadas, porque você não está mais no grupo. Então, de repente, falar uma coisa, elas ficam com medo de te magoar por algum motivo. Não que vai falar de você, mas vai falar de uma festa da empresa que você não participou e que você estava participando. Então, assim, fica todo mundo com dedos esperando que a pessoa saia. E aí você esperar que o RH tome a atitude para falar, ah, mentira, é muito chato, gente. Faz isso de uma forma elegante, bacana, fica bom para todo mundo. Se você, na hora da saída, voltar no seu computador por algum motivo, você está com o computador ligado e vai pedir e pede para copiar um arquivo qualquer que você tenha. Ah, eu estou fazendo minha monografia, eu tinha uns textos lá. Tudo bem, vá lá, copia, mas não apaga nada. É certo que hoje se recupera tudo. Então, assim, você vai ter o trabalho de apagar e de dar para a empresa de ir recuperar. Então, não apaga nada. Isso é feio, desilegante, desnecessário. O computador não era seu. Você dizer que tem coisas aqui que são só minhas é muito errado. Até pode ter, mas se é algo confidencial, não podia estar ali. Você não podia usar um computador. Você está assinando embora, dando mais um motivo para o que a pessoa te demitiu. Você estava no horário de trabalho fazendo coisas que não diziam respeito a ninguém e que ninguém podia ver. Isso é totalmente descabido. Então, não apaga nada. E se for para pagar uma coisa que vai ser importante para a empresa, aí é pior ainda, porque você foi remunerado, você trabalhou, você recebeu para fazer aquilo ali. Então, ah, vou sair e vou deletar. Já vi também gente fazer isso. Vou sair na véspera de um evento, um estagiário saiu e deletou todo o material. Isso está errado. Você recebeu para fazer aquilo. Então, dá trabalho de você tentar resgatar tudo, mas não interessa. E aí, o que você ganha com isso? Nada, você só perde. Ainda mais estagiário, que precisa de indicação, que precisa dessa continuidade, gente. Então, tem que pensar, ter inteligência emocional e saber exatamente aquela questão das escolhas que você faz. O que vai fazer se eu fizer, o que vai acontecer se eu fizer isso? Você pode até levar um processo, dependendo do que você fizer, dependendo do que você tinha. Mesmo se fosse particular, mas dependendo do que você tivesse no computador, ou dependendo do que você apagasse da empresa, você pode ser processado sim, mesmo depois de sair da empresa, porque são coisas diferentes. Nunca fale mal da empresa ou das pessoas que trabalhavam lá, numa entrevista da empresa, ou em círculos de trabalho, ou quando for trabalhar em outro lugar. Por quê? Se você falar mal da empresa que você trabalhou, das pessoas que trabalharam com você, o que as pessoas novas vão pensar? Ela vai falar mal de mim também. Essa pessoa vai se referir a mim de forma negativa. Então, nunca fale mal do que você trabalhou. É aquela história do não cuspir no prato que comeu? É exatamente isso. Outra questão, compras ou qualquer coisa de entrega que você tenha. Você, por acaso, não sabia que ia ser mandado embora e você fez algumas compras para que fossem entregues, porque você imaginava que quando entregasse, você estaria trabalhando e ia receber. Bem, isso já é uma questão delicada, porque não é qualquer lugar que você pode chegar e sair mandando entregar coisas para você receber. Quando você for trabalhar em algum lugar, primeiro você pergunta se você pode fazer isso. Se disserem, não, tudo bem, pode, não tem problema, a empresa não tem essa política, porque tem empresas que você, que recebem tudo numa central e não vão te entregar mesmo, não existe isso, essa distribuição. Mas se pode, tudo bem, você está comprando e você é desligado, mas ainda tem X encomendas. Você tem que primeiro perguntar ao RH se você vai poder receber as coisas que você comprou. Se ele disser que sim, que não tem problema, que ele vai receber e vai guardar para você, primeira atitude, assim que você for comunicar, primeiro você tem que dizer quantas compras são e até quando vão chegar mais ou menos. Se eles falarem que não, que não podem entregar, isso é um favor que vão te fazer, você tem que se comunicar com seus fornecedores e ver outra forma de entregar. Agora, se você puder entregar, assim que você receber a notícia que chegou um pacote para você, não é para você levar 10, 15 dias para buscar, você tem que ir no máximo 2, 3 dias depois. Segunda coisa, é você que tem que ir, foi você que trabalhou ali, foi você que fez a compra, é você que tem que receber, você tem que ter a maturidade de receber isso. Você não pode mandar primo, irmão, papagaio, cachorro, ninguém, você tem que ir buscar. Se você teve a capacidade de pedir, não esqueça, isso é um favor, então você tem que ir buscar. Eu já vi gente que fez certo e já vi gente que fez errado, então eu te garanto que os que fazem certo cria um vínculo muito, porque a pessoa volta, já está de cabeça fria, vem buscar, conversa de novo com as pessoas, às vezes até corrige uma rúdica que ficou. Já a outra atitude, a pessoa chega, fica todo mundo olhando com antipatia, fulano não quer falar mesmo com ninguém e cria a reação inversa. Então, tem alguma coisa para buscar, é você que tem que ir. A mesma coisa vale para qualquer coisa que você tenha deixado na empresa. Às vezes tem gente que trabalha com muito livro, muito papel, muita coisa, e na hora de ir embora não dá para levar tudo. Deixa uma série de coisas, fala, eu volto para buscar, está aqui essa caixa, eu volto para buscar. É você que volta para buscar, ou eu volto para buscar, não pode ser lido. Alguém vai entregar na minha casa, ou minha filha vem buscar, é, eu volto para buscar. Você se comprometeu, você volta para buscar. Não demora, leva o seu tempo, dois, três dias, uma semana. Às vezes pode até levar mais um pouquinho, dependendo da quantidade de coisas que for, até para não atrapalhar quem vai entrar, porque vai estar lá na sala da pessoa. Mas, é você que tem que buscar. E, por último, é, depois que você sair, na questão de, o tempo vai passando, não toma dores de pessoas que, se desliga um pouco das coisas que acontecem lá dentro. Porque, cada vez mais, fora, é mais difícil da gente ficar avaliando e tentando ser esse juiz, que, esse é o grande problema das pessoas hoje, é que é julgar tudo. Então, como você não está vivenciando as situações, não tome partido de A ou B, porque, muitas vezes, a gente toma até, porque tem aquela coisa reprimida, que é falar mal do chefe, não tem nada para falar mal dele. Na verdade, você não tem nada mal, mas você ficou chateado, porque você saiu dali e você está com aquilo ali reprimido. Aí, vem um outro e fala, você é isso mesmo, não sei o que, você está tomando as dores para fazer a sua voz em uma coisa que nem tem razão. Então, ou você usa a sua voz para ser a sua voz, resolve os seus próprios problemas, as suas próprias diferenças, ou você não faz nada, não toma dores dos outros. Porque, a partir do momento que você tenta resolver os seus próximos problemas, é aquela história, você pode até falar, ah, mas eu já saí da empresa, já, o que adianta eu resolver? Adianta para você ter uma situação não resolvida dentro da gente, atrapalha o resto da vida. Então, se você tem alguma coisa para resolver com alguém daquele trabalho, resolva, converse, mande e-mail, ligue, fale, marca o almoço, qualquer coisa, e resolva, porque isso vai adiantar para você. Às vezes, quando a gente fala resolva, não precisa nem encontrar com essa pessoa, não. Só você refletir, ver o que foi, o que estava errado, o que foi, já é o suficiente para, na próxima vez, você não repetir o mesmo erro. Então, é isso, gente. Essas situações da saída são fundamentais, não só para a questão de você ter uma indicação futura, de você conseguir saber das oportunidades que estão no mercado, mas para você ficar bem, feliz consigo mesmo, e conseguir ter paz, conseguir ter outra carreira, ou mesmo viver sua aposentadoria feliz, e eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. Então, esse é o nosso recado para vocês. Não esquece de novo, olha aqui, se você está curtindo, manda aqui, segue o nosso canal, curte, manda e-mail para a gente, a gente tem aqui um e-mail que vocês podem estar mandando indicações de novos temas, alguma coisa que você queira escrever. Se tiver algum case bacana também, manda que a gente vai estar abrindo ele aqui para vocês, tá? Até a próxima!